DRAGONBOX INNOVERSE 2 TEMPOR OU SINCERAMENTE ELA PASSA A PENORA IDEIA BASSE OU SERO MAS VAMOS LÁ PARECE QUE ENCONTRARAM OUTRO PERGAMINHO COM OUTRAÇÕES DA HISTÓRIA ELES NÃO PARAM VOCÊ VAI SAIR OUTRA PATERA DO TREMPO? DO TREMPO? DO TREMPO? SIM? Ok, vamos até a Cúpula do Teipo, então. Carregando... Carregando... Mais um carregando, vai. Eu esqueço de cortar, desculpa. Sempre é, né? Majin Buu era tão perigoso como ele era antes, mas ele se tornou muito mais forte agora. Plus, você terá que olhar para a Mira. Eu vou procurar a Mira de outro lado. Você se concentra no Majin Buu. Fica com o mais fácil, né? Fica com o mais fácil. É só o Majin Buu. É só o Majin Buu, né? Vamos lá, gente. Lanchi do Buu. Derrota Super Buu ou Lute até passar um certo tempo. Tem certeza que eu posso derrotar ele? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, eu pensei que seria um ganho fácil. Isso é muito ruim. É? Ele tá... maior. Ele tá... maior. Stranger, escute. Tinha um pouco de trabalho. Ele tá crescendo mais forte. Ele tá crescendo mais forte. Ele tá crescendo mais forte. Ah, não, não, não. É, não. Isso foi muito legal. O que? O que devemos fazer, Kral? Não sei. Quem acha que precisamos de um estranho para nos proteger? E você tem um pouco mais de tempo. Não, não. Não, não. Se você tiver, você terá um pouco mais de força. Você vai procurar por um pouco mais de força. Mas eu já estou derrotando ele. Não, não. Não, não. Pronto. 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 Acabou. S-Sucho extraordinário de força. O que você é? Pronto. 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 Pronto, Kral? Pronto. 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 Você não foi morto. Você é realmente... Kral? Não me diga. Você veio para o combate. Não. Eu vim para você matar. Espera aí. Essa história é algo grande. Eu não fico aqui. Você não pode ganhar. Você vai pagar. Você vai pagar por tudo que você me dá. Eu vou destruir você. Por que agora? Eu sei que eu já vi isso antes. Mas... Vai. Para que eu vou me transformar isso? Não. Não. Parae. Para que eu quero. Ah! Ahn! Arrgh! Opa! checking me tira! Ahn! Temos um. Criado. Temos um. Que marca é essa? Que? Temos um. Temos um. Temos um. Temos uma. Mas Gohan. Não. Ele tem que lutar contra ele e ele não vai deixar ele em algum lugar de perto, Gohan. Isso é importante dizer. Ele é mais forte do que nunca. Você tem que ter certeza de que ele não se torne mais esta vez. . . . . Você pode relaxar, você pode relaxar a errei? Também não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... É, eu sou o inferno agora, já está morto. Vou morrer Essa aqui tá meio difícil Meio, não, difícil O ruim é que quando você tá... Ah, filho da mãe Que isso? Ah Ah, então O problema é o seguinte Quando você tá usando essas partes aqui Você não pode fazer nada Ah, tá O super muro é bom Toma Toma, filho da mãe Caraca IMPOSSIBLE Não, não é impossível Esse aqui é o lixo mesmo Ai, tomei Você ouviu isso, certo? Morreu Toma Caraca Foi difícil Não, não, difícil Difícil, difícil Foi difícil Você me engoliu Você me deu sua intenção? Ah, já lembro Eu não lembro dele Sério, eu não lembro dele Eles me falaram aí ultimamente Mas eu não lembro Ele está no seu lado também? Mas eu não lembro Ele é um monstro criado de segurança Como o Electro da Sol Eu vou lutar também Toma Não vai Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Vocês viram que ele nem perdeu o vídeo Mas não Vegeta é morto Vegeta? Então, parece que a única maneira de sair desta luta É através de você Se você está procurando uma luta Você tem Eu espero que você esteja pronta Eu não lembro Escute Não me culpem se você não tem ouvido Eu não entendo Não, essa aí eu vou ganhar um S Vai Um S Um poder extraordinário O que você é? Você é? Aaaaaaah Aaaaaah 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 Parece que ele finalmente teve o suficiente Eu deveria agradecer Eu deveria agradecer Eu duvido Que tenha acabado a missão Aaaaaah 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 Gatale Aaaaaah Henrique Aaaaaah Temida Aaaaaah 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 경吗? não é e será que é lá no canto esquerda e não é aqui mesmo então ele falou que eu tinha que alimentar aí aí ele vai ficar gordinho vai fazer alguma coisa cara bom vamos ver o que é pô tô carregando ah obrigado ah oi veio brincar uhul você é o primeiro na casa do boa além do misto satan vou feliz brincar do que esconde esconde ou quer comida precisa de alguma coisa não brinca por isso bu fez casa mas só o misto satan vem brincar legal quando o misto satan vem aqui mas misto satan tem videl e não fica muito tempo misto satan sempre feliz quando fala com videl videl parece mais amiga ou coisa do tipo bu quer mais que amiga também família isso chama família bu família também bu precisa muita força para fazer família então precisa muita muita a é e como que eu vou fazer isso você pode virar super saia coisa que legal quando o bu tiver família brincamos luta não tem comida com você posso comer só isso o al valeu cai 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 ufa mais precisa de mais família tem mais isso tava delícia boa ainda mais feliz que traz aqui não entendi peraí eu tenho que comprar comida e trazer para ele não é nenhuma missão nem nada isso aí é complicado né tá bom então vamos comprar comida mas se ele tá falando né então pena que essas fendas temporais aqui estão praticamente você só joga offline é uma pena tá porque realmente parece ser muito legal uma É uma loja de itens, técnicas, misturas, roupas... Sim? É, gente, eu... Eu não sei onde compra... Ali são itens? Ou eu tenho que fazer aquelas missões especiais pra... Pra poder ganhar comigo? Nós temos um bom itens no... Comprar com o Zeny... É, não, com certeza não é... Bom... Eu vou dar uma procurada e já volto, tá gente? Bora lá. Então... Eu acho que eu fui andando pelo mapa, aí eu vi uma interrogação vermelha aqui em cima... Ela falou, ah, você tá com fome, né? Então toma. Então é isso? É, é isso, eu tenho que sair por aí caçando comida, cara? Meu nome é Crê, sou lido dos padrões blindados ultimamente, blá blá blá... Tá. Hum... Então, cara? Eu não quero me juntar a você. Sim! É o quê? O que? Estou pensando se eu fosse conhecer algum legal do coronado também... O que é? O que é? Ah... Não, é... Como é que é? É aqui, ó... O que é? Não... É... Como é que era? O que é? O que é? É... O que é? Ah... O que é? O que é? E como é que você quer que eu faça, então? Pulo do Zen Ho, dança do bingo 3. O que é? O que é? O que é? O que é? Olá lá. Como você está? Olá lá. O que é? Sim. O que é? Itens azuis? Pois é, também tinham eles no chão, tá? Eu encontrei uma cenoura. Então, vamos lá, né? Vamos alimentar o bu. Peixe de água salgada pitaliano. Ah, plenitude. É... Tá. Tá bom. É... Sei lá. Não sei. Não sei. Pois eu vou tentando pegar mais comida, mas... Por enquanto o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Fizemos uma missão até que foi muito fácil. E... Sei lá, né? Vamos tentar alimentar o bu aí. Não sei o que ganha. Não acho que seja uma coisa muito... Muito legal, assim. Eu não sei. Eu vou dar uma pesquisada para saber o quê, né? Então, pessoal, muito obrigado. Dúvidas, críticas, sugestões, deixe aí nos comentários. Qualquer coisa, né? É só nos avisar que sempre estaremos aqui com vocês. Se vocês gostaram, não deixe curtir e compartilhar. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma